Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao curso de Java Script. Nessa aula vamos começar o módulo de estruturas de repetição. E vamos falar sobre o for, sobre o while e o do while, tá bom? Então, estruturas de repetição é quando você quer repetir um código quantas vezes você quiser. O próprio nome já fala, né? Estrutura de repetição é para repetir determinados comandos, funções dentro do seu código. Tem que ter muita atenção também, senão você pode fazer uma estrutura de repetição de forma errada e construir ali um loop infinito que pode travar até o seu computador, travar o seu aplicativo, a sua aplicação, por causa de um erro dentro da estrutura de repetição. Vamos lá, para a gente começar aqui, vamos começar pelo for. Para a gente declarar essa estrutura de repetição, vou criar uma variável primeiro, x. Vou apenas declarar aqui, não vou iniciar. Vou iniciar ela dentro do for, dentro da estrutura. Então, vamos abrir aqui a nossa estrutura. Deixa eu fechar aqui, voltar. Então, é assim a estrutura, começa dessa forma. Você escreve aqui o for, abre o parênteses e também a chave, tá bom? O que vem aqui dentro do parênteses é a condição. O que vem dentro da chave é o comando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar o meu x aqui dentro e vou colocar um valor para ele, vou colocar um valor zero. Vou aqui agora fazer uma condição, colocar uma condição. Por exemplo, x é menor do que 10. A gente já viu o que é, né? Ele está valendo zero, então é menor. Então, vai dar verdadeiro. Como ela é verdadeira, ela vai executar o próximo comando, que é o que eu vou colocar agora. Eu vou incrementar x, eu vou incrementar x, mais, mais. O que vai acontecer? Eu vou colocar agora um comando aqui, para a gente printar na tela, um documento, ponto, write, né? Vou colocar aqui o meu x. Vamos entender o que está acontecendo. Dentro do parênteses vem uma condição. Eu inicializo a minha variável x com valor zero. E aqui, no x menor do que 10, é a condição que eu estou colocando. x é menor do que 10, ela vai dar verdadeiro, porque sim, o meu x vale zero, é menor do que 10. Então, se é a verdadeira, eu executo o próximo, que é o x sendo incrementado aqui. Ok? Então, ele vai valer 1 na próxima vez. Depois vai ser 1, 2, 3, e vocês vão ver printando aqui na tela. Então, eu vou salvar e vou executar. Está aqui. Ela começou printando o x valendo zero. O que acontece? Ele valeu zero, fez esse percurso aqui, incrementou 1. Então, o x começou a valer 1. Aí, depois fez o percurso de novo. Aí, começou a valer 2. E assim vai, até chegar até x valer 10. Quando ele valer 10, ele vai parar, porque a condição aqui não vai ser mais verdadeira. Vai ser falso, então, ele não executa essa função. Tá bom? Então, é assim que funciona o for. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar agora o próximo, a próxima estrutura, que é o while. E o while, ele é dessa forma aqui. É praticamente igual ao for. Aqui dentro vem a condição, dentro do parênteses. E aqui vem o nosso comando, o nosso código que queremos repetir. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a condição que eu vou colocar aqui? Vou pegar x. Ela é um pouquinho diferente da força. Vocês vão entender por quê. Vou pegar o x. É menor do que 10. Vou botar 15, né? Porque é diferente. x é menor do que 15. Só que eu tenho que comentar esse código de cima aqui. Pronto. x é menor do que 15? Sim. Então, vai dar verdadeiro. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu código. Eu quero repetir. Pronto. Só que tem uma coisa. Lembra que eu falei no começo, para a gente tomar cuidado com essas estruturas de repetição, senão a gente pode causar um loop? Pois, então, aqui está um loop infinito. Por que um loop infinito? Dessa forma aqui é um loop... Vou até escrever aqui, loop infinito, que pode travar a sua máquina e estragar seu código. Por quê? Porque aqui eu apenas coloquei a condição. x é menor do que 15? É, é menor, porque ele está valendo zero. Vou inicializar aqui agora. Inicializei. Ele está valendo zero. Então, esse código aqui vai sempre mostrar que x é menor que 15, porque eu não estou incrementando nada no x nesse código. Eu apenas coloquei uma condição. x é menor que 15? Sim, ele é menor. Aqui. Mas onde que eu estou incrementando o x aqui, como eu fiz aqui no for? Eu não estou fazendo isso agora. Então, aqui seria um loop infinito. Se eu executar esse código agora, ele pode travar aqui até o meu computador. Pode estragar aqui o meu código. Está vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui embaixo o x. Logo depois do meu document.write, eu posso colocar aqui x mais mais. Feito isso, ele está incrementando. Então, ele vai girar aqui, vai pegar x mais mais e vai voltar, vai valer 1. E assim vai até chegar a valer 15. Está bom? Então, vamos lá. Vamos testar. Olha o que aconteceu. Ele foi até... Deixa eu aumentar aqui o meu navegador. Ele foi até o 14. Está vendo? Mas está em 15 aqui, porque o zero está aqui. Está vendo? Então, deu certo o nosso código. Se eu não tivesse colocado isso aqui, daria um loop infinito. Agora, eu vou copiar esse código aqui. Deixa eu copiar ele. E vou colocar a próxima estrutura. A próxima é do. É o do while. Do while. Eu coloco aqui embaixo. O nosso while. O nosso do while, ele funciona da seguinte forma. Ele executa primeiro o nosso código. O nosso comando. Depois que ele faz, ele confere a condição. Vou colocar aqui embaixo. E mais uma vez, eu tenho que também colocar aqui, ó. x, no caso, né? x mais mais. Vou colocar agora até 5, né? Por exemplo. Ó. x é menor do que 5? Sim. Ele está valendo zero. Então, vamos lá. Eu vou agora atualizar aqui. Você viu que deu até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Funcionou o nosso código. Esse do while, ele é parecido com esse while aqui. Até porque ele carrega o while. Porém, enquanto aqui no while, esse primeiro que eu, essa segunda aqui que eu ensinei vocês, ele faz, ele confere a condição primeiro para depois executar o comando. Aqui, ao contrário. Ele executa primeiro o comando para depois conferir a condição que nós colocamos. Tá bom? Então, essas são as estruturas de repetição que a gente estudou hoje aqui na nossa aula de estrutura de repetição. Tá bom? Você pode estar treinando aí, sempre aplicando o que eu falei, ensinando o que eu falei. Tomar cuidado para você não fazer os loops infinitos, para você não dar problema aí nos seus códigos. Tá bom? Então, essas são as três estruturas de repetição, que é o for while e o do while. Tá bom? Nas próximas aulas, vamos fazer um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho mais sobre essas estruturas de repetição. Tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.